Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui de uma série de vídeos do Campeonato Brasileiro Sub-1800, a minha formação de rating feed. Aqui é a primeira vez que eu tô jogando no torneio rating feed pra valer, né? Tá bom galera? Então eu sei muita ansiedade aqui pra ver minha partida, eu já vou mostrar pra vocês a partida, vou mostrar também algumas fotos aqui do torneio. Vamos dar uma olhada aqui, ó, algumas fotos aqui, eu com o Mauro Amaral aí e toda a equipe aí que tá de parabéns, que tá organizando aqui o torneio lá do xadrez total com minha carequinha personalizada aí, meu moletom da equipe, eu que jogo pelo xadrez total. Então tá aqui o evento, aqui o lance de, o primeiro lance aqui, olha aí na mesa minhas aguinhas, né? Minha barrinha ali, não sei se dá pra ver minha caixinha com as barrinhas ali, todo preparado aí pra jogar, né? E muito bem. Então esse é o ambiente, eu vou ver se eu trago mais fotos aí, todos os vídeos que eu for fazer, trazer mais fotos também do evento como um todo, por enquanto eu só tava com essas duas fotos aí. Mas já pedi pra galera aí, pra organização mais fotos aí pros próximos vídeos, tá bom? E pra quem se interessou, Rafa, eu também quero jogar torneio, eu sei que tem muita gente interessada em jogar torneio. Olha aí, vai ter um próximo torneio agora, é, agora em dezembro, hein galera, ó, dia 3 e 4, ó, dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo, no Clube de Xadrez São Paulo, tá bom? Lá no centro, Rua Araújo, aqui no centro, na verdade, eu tô no centro também. Então, dias 3 e 4, Campeonato Brasileiro de Rápidas e Blitz, olha aí, você que tá querendo fazer uma formação de rating, Blitz e Rápidas, grande oportunidade aí que vai ter agora em dezembro, tá bom? Agora, ó, Rafa, chega de conversa, né? Conta aí como é que foi o torneio aí, como é que tá sendo. Bom, primeiro fato que é legal de contar, eu fui todo felizão lá pra primeira rodada, são duas rodadas por dia, tá? Às 14 horas, e as partidas levam em média 4 horas, 4 horas e pouco aí de duração, e a segunda rodada é às 19h30, né? Então, eu cheguei lá às 14h, felizão, com minhas pecinhas na mão, relógio, pronto pra jogar. E como eu não tenho rating, eu acho que o único ali do torneio que não tem rating, então eu fiquei de bye na primeira rodada, então eu não joguei. O que que é isso, Rafa, ficou de bye? Eu não joguei porque tinha um número ímpar de jogadores, então não tinha parceiro, né? Sabe aquela coisa assim, igual da escola, vai formar um time e sobra um? É mais ou menos isso, né? Agora, então aí sobra aquele que não tem rating, né? E aí não joga. Aí a hora que eu soube que eu fiquei de bye, eu fiquei até triste, assim, eu falei, pô, eu queria jogar, né? E aí eu sei que bye em geral ganha meio ponto, eu falei, ah, meio ponto? Poxa, né? Tinha até ficado assim, pô, eu queria jogar, de repente eu fazia um ponto inteiro, né? E aí eu fiquei sabendo que ganha um ponto inteiro no caso de bye presente. Aí eu fiquei sabendo dessa regra, galera, até legal falar aí pra quem ainda não conhece o torneio, existe o bye ausente e bye presente. O que é isso? O bye presente é quando tem um número ímpar de jogadores, mas você tá lá, você tá lá pronto pra jogar, né? Então, nesse caso, se não tem adversário, você ganha o ponto. E no bye ausente, o que é isso? Você não vai conseguir chegar no torneio a tempo, na primeira rodada, você liga pro torneio e fala, ó, me atrasou, a minha viagem, sei lá, fiquei preso no tempo, qualquer coisa. E aí o torneio te dá meio ponto, né? Porque aí você não esteve presente, mas você avisou que não ia conseguir jogar, então você ganha meio ponto nesse caso, tá bom? Então eu acabei jogando uma partida só, quer dizer, né? Aí eu fiquei lá, um pouco ali no torneio, conheci muita gente legal. É um clima muito bacana ali, pais. Cara, tem pais que estão jogando junto com os filhos do torneio. Coisas incríveis, assim, conheci muita gente legal. É um clima muito gostoso, um clima de torneio, você faz muitas amizades. E também jogar, né? Que é o que a gente gosta e também competir ali, né? Pra buscar ali o... dar o seu melhor, né? E é isso. E aí depois, então, às 19h30, fui lá eu com minhas pecinhas e meu relógio finalmente jogar a partida que a gente vai ver agora. Vamos lá! Muito bem, galera! Se você ainda não é inscrito no canal e gosta de acompanhar a gente, aproveita e já se inscreve aqui no canal e já deixa aquele like de crédito. Se você não gostar do vídeo, depois você tira, tá bom? Então, é isso. É o seguinte, galera. Aqui eu estou de brancas. Vou jogar contra o Fábio Henrique Sincoto, tá? Então, jogador aqui de 1.663 de rating. Ô, Rafa, sacanagem, né? Você é 2.200 lá do chess.com. Galera, não se enganem, tá bom? Essa galera aqui, 1.700 por volta de rating feed, tem turma com esse rating feed de 2.400, 2.500 de rating lá no chess.com, tá? Então, não se enganem pelo rating daqui, que não tem nada a ver com o rating do chess.com, tá bom? Então, aqui eu tenho certeza de uma coisa. É pedreira, galera. Essa turma que joga campeonato amador sub 1.800 já é pedreira. E vou falar, sub 1.400 já é difícil. Então, olha, pessoal, é xadrez, não é fácil, não, tá bom? Então, eu tinha uma certeza. Vai ser pedreira, vou dar o meu melhor. E vamos, então, aqui a partida. Estou de brancas e começo com o E4, peão do rei. O Fábio responde aqui com o E5, cavalei F3, cavalo C6. E aqui eu decidi jogar uma abertura espanhola, o Rui Lopes aqui com o bispo B5. A6, ele questionou aqui o bispo, não quis ir para as linhas de defesa Berlim. Provavelmente, se ele jogasse a defesa Berlim, eu iria jogar aqui com o D3, ou então, mais provavelmente, eu iria fazer aqui o Roque nessa posição, né? Então, a partida seguiu aqui com o A6 atacando o meu bispo. E aqui eu fui para a variante das trocas, olha só. Bispo por cavalo, peão toma. E nada de capturar o peão de E5, né? Afinal de contas, Dama D4 recupera o peão na hora, ataca o cavalo e ataca o peão. Portanto, aqui eu fiz o Roque. E agora sim, eu estou até ameaçando capturar o peão. O Fábio defendeu aqui com Dama em F6, lance teórico, mostrando o seu conhecimento aqui também, claro, de abertura. Jogador experiente, o Fábio. Eu conversei com ele, depois eu conto para vocês. Aqui D4 foi jogado, o peão toma, Dama toma. E aqui a gente troca as damas. Vamos jogar xadrez. Aqui bispo D7 foi jogado. E agora é o seguinte, pessoal. Ele preparou para fazer o grande Roque. Já não adianta eu jogar um lance como o bispo F4, que em muitas linhas é jogado para atacar o peão do C7, porque aqui simplesmente eu vou estar com o cavalo solto, em defesa, na coluna D. Por isso, eu segui simplesmente com o cavalo C3. Eu não quis colocar em D2 para não atrapalhar o meu bispo. Ele fez aqui o grande Roque. O bispo E3, então, segue o desenvolvimento de peça. Aqui eu pensei em combater um cavalo F6, por exemplo, com F3 ou até mesmo alguma linha com E5. Estava pensando nessas duas possibilidades. E o Fábio me surpreendeu agora com o lance H5, que eu nunca tinha visto antes. Para falar a verdade, é um lance que procurei nas bases, não achei. Foi um lance que o Fábio puxou das ideias dele. Bem legal. E o computador aprova. O computador já está dando meio de vantagem para as negras aqui. Excelente lance aqui do Fábio. Me veio como uma surpresa esse lance. Com uma ideia muito interessante. De desenvolver o cavaleiro H6. Protegido aqui pela torre. E evitar dobrar os peões que aconteceria se ele jogasse, por exemplo, um cavalo H6 direto aqui. Então, uma ideia bem interessante. Sem contar que já começa um ataquezinho aí na ala do rei. Legal o lance. E aqui eu pensei em desenvolver peças. Eu pensei muito em jogar o lance H4 aqui. Uma outra ideia de seguir provavelmente com A5. Colocar um cavalo em B3 e cavalo em C5. E atacar na ala da dama. E aqui o peão em A5 ficaria fazendo o mau papel. E outra possibilidade que eu tinha são duas. Era jogar na ala da dama. E uma outra seria jogar na ala do rei. Por que na ala do rei? Porque eu tenho quatro peões contra três na ala do rei. E ele tem quatro peões contra três na ala da dama. Sendo que aqui são dois peões dobrados. E eu pensei em jogar nisso. E essa foi minha decisão. Falei, vou jogar com os quatro peões. Primeiro eu vou desenvolver minhas peças. Cavalo H6 foi jogado torre de F em E1. E agora F6 seguiu aqui na partida. Um excelente lance aqui do Fábio. Já solidificando aqui. Impedindo aqui o lance E5. Que era um lance que eu estava querendo jogar logo. Mas eu até pensei nessa posição aqui. Em jogar um E5 aqui. Para ficar atrapalhando bastante esse peão. Mas eu achei que fosse ser talvez prematuro. Por isso eu segui aqui com torre de F em E1. F6 seguiu no jogo. Aqui eu segui com o lance H3. Pelo seguinte. Eu estou querendo jogar F4. E eu não estou querendo que ele jogue o lance cavalo G4. Então eu achei que era importante controlar a casa de G4. O Fábio seguiu diretamente atacando aqui com o G5. E aqui eu peguei ele de surpresa com o meu próximo lance. Que eu achei muito bom. Inclusive o melhor lance aqui dos computadores. E5 aqui. Então aqui tentando quebrar a estrutura de peões dele. E aqui tem uma linha. Algumas linhas perigosas aqui. Muito interessante. Ele jogou com F por E5. E aqui eu havia calculado bastante. Vi que não dava. Quando eu joguei E5 eu já pensei aqui que eu ia jogar cavalo F3. Mas eu calculei muito uma linha que eu vou mostrar para vocês. Que seria bispo por peão. E aqui peão por cavalo. Bispo por torre. Foi a linha que eu calculei bastante. E se ele jogasse peão por cavalo aqui. Eu teria bispo F6 aqui. Olha que bonito isso. E se ele tirar a torre para qualquer lugar. Eu tenho mate em 2 aqui. Com torre 8 e cheque seguido de torre D8. Muito legal essa linha. Por que eu não joguei essa linha? Porque eu vi que aqui ele não precisaria capturar o meu cavalo. Ele poderia jogar rei por bispo. E aí eu não sei se eu estou muito satisfeito com essa posição. Na verdade não. Porque eu entreguei 2 bispos por uma torre. E aqui ele tem condições de defender o bispo facilmente com torre H7. Então tudo isso calculado. Legal né? Quando a gente joga uma partida. Fica fácil de falar sobre ela. Porque a gente lembra de tudo que a gente pensou. Diferente de quando eu analiso uma partida de alguém. Que eu não sei exatamente o que a pessoa pensou. Então aqui tem tudo isso. Que legal né? Aqui para vocês terem ideia galera. Estou no lance 14. A gente já usou quase metade do tempo. A gente começa com 90 minutos. Uma hora e meia cada um. 30 segundos de acréscimo por lance. Vale a pena dizer que aqui no lance 14. A gente já pensou muita coisa para estar aqui né? E as vezes a gente vai passando os lances. E não imagina o mundaréu de possibilidades. Que a gente está ali calculando. Para poder jogar né? Mas aqui eu já tinha calculado então esse lance. Cavalo F3. De fato é o melhor lance da posição. E aqui ele seguiu. Aqui o Fábio pensou muito. Mas muito. Aqui ele ficou acho que meia hora nessa posição. Porque realmente ele tem que agora ser muito assertivo aqui. Porque minhas peças estão ameaçando entrar né? Ele jogou com o Bispo E7. E aqui galera eu fiquei muito na dúvida né? Bispo por G5 quebra os peões dele. Quebra a estrutura. Ou então Cavalo por E5. Seria uma outra ideia. O que que eu estava pensando né galera? Quando eu joguei esse lance. Fiquei imaginando que eu poderia jogar com H4 no futuro. E depois tomar o cavalo dele. E o meu cavalo ficaria ameaçando uma entrada aqui em F7. Sem contar que dessa maneira também a torre tem que ficar amarrada na defesa do Bispo né? Então eu levei em consideração esses fatores. E joguei o lance Cavalo por E5. E na verdade os computadores apontam que o melhor lance seria de fato inusimples. Quebrar a estrutura de peões. Mas eu tenho dois alvos muito fortes aqui. Teria sido a melhor linha. Eu tenho um cavalo muito bem colocado. Outro cavalo chegando. Esse peão pode vir para C3. Seria que realmente assim. Eu não tenho nenhum problema na posição jogando dessa forma né? Então seria o indicado aqui nessa posição. Eu joguei Cavalo por E5. Ok. Segue o jogo. Só não tenho mais a vantagem que os computadores dão. Mas o jogo segue equilibrado. Bispo em F5. O Fábio aqui vem para o contra-jogo. Atacando aqui em C2. E também atacando aqui a minha torre né? E aqui galera é a questão de ganhar tempo. Eu pensei muito em voltar o Cavalo aqui para D3. Ou outras linhas né? Eu queria continuar atacando aqui em G5. Mas eu percebi que aqui ele sempre poderia ganhar um tempo. Um tempo um pouco chato. Depois captura atacando minha torre. Então aqui eu preferi jogar torre por D8. De fato é o lance. Está correto. Aqui Bispo por D8 seguindo a partida. E agora eu tenho duas possibilidades. Jogar com o Cavalo D3. Ou o Cavalo F3. Que foi a minha escolha aqui na posição. Deixando o peão de C2. Atacando o peão de G5. E manobrando possivelmente o Cavalo para D4. De onde eu ataco o Bispo. E defendo o peão. O Fábio seguiu aqui com torre em E8. Agora um lance bastante esperto. Porque eu não posso agora capturar aqui em G5. Porque ele tem torre por E1 primeiro. E depois de cavalo por E1 está caindo aqui em G5. Então excelente lance torre 8. E aqui eu segui com o lance torre 2. Reforçando a ameaça de capturar em G5. Uma vez que agora a minha torre está protegida pelo cavalo. E eu também estou protegendo aqui em C2. Segue a luta Fábio. Segue com o cavalo em F7. Protegendo tudo. Ameaçando trazer o cavalo para o jogo. Aqui eu segui com torre D2. Para evitar as trocas. Porque aqui eu não queria trocar as torres. Porque estava acontecendo o seguinte. O Fábio estava com pouco tempo no relógio aqui. Eu estava com 50 minutos. Ele com 20. Então aqui eu falei. Não vou trocar torre não. Vamos complicar essa partida. Então eu joguei aqui com torre D2. Que é um bom lance aqui na posição. O Fábio seguiu com o Bispo em F6. E aqui pressionando. Tanto o cavalo quanto o peão. E se ele consegue capturar esse cavalo. Ele devolveria o par de bispos. Mas de repente ele poderia pensar. Em jogar alguma coisa como o cavalo D6. E o cavalo C4 é muito chato. Eu não tenho o peão para jogar B3. Então aqui eu não quis trocar. Trocar aqui o cavalo. Segui com o cavalo E2. Aqui olha que interessante. Deixando o peão de B2. Que o bispo pode capturar. Mas não é que eu perco o peão. Eu capturo daí. Lá em G5 também. Bonita aqui a posição. O Fábio seguiu com G4. E agora cavalo de F em D4. Ataca o bispo. Protege em C2. Segue a luta. Bispo D7 aqui pelo Fábio. E agora H por G4. H por G4. E aqui eu jogo com o lance C3. E esse lance traz uma série de problemas. Por quê? Esse lance me pareceu muito lógico na hora que eu joguei. Porque protege o cavalos. Coloca um granito aqui nessa diagonal. E tudo mais. Já não tem mais o alvo ali do bispo. E tudo mais. Só que começo a ter problemas. Porque o Fábio manda a bala nesse lance cavalo D6. Ameaçando a entrada do cavalo em C4. Ameaçando a entrada do cavalo em E4. E aqui a coisa começa a ficar esquisita. Aqui eu joguei com B3. O Fábio entra com o cavalo em E4. Ele tem dois minutos no relógio. Eu tenho vinte e poucos. Mas tem trinta segundos de acréscimo por lance. Aqui não dá pra tentar dar seta. Então aqui eu tenho que jogar bem pensado. Aqui já perigo na posição. Pressão em C3. O cavalo tá protegendo ok. Mas é muito difícil de jogar essa posição. Por exemplo. Aqui eu pensei em jogar um lance como... Olha como foi ruim em B3. Eu não tenho mais o cavalo B3. Que em muitas linhas... Se ele jogasse com C5 eu tinha cavalo B3 e capturava o peão em C5. Então aqui eu comecei a ficar com problemas na posição. Aqui se eu jogo um lance como torre D1, por exemplo, tá vindo C5, né? Então... E aí depois de cavalo C2 tá caindo aqui em C3. Então minha posição já é bem complicada. Eu segui com torre D3 aqui no limite. Eu pensei em jogar torre C2 também. Mas meu cavalo fica sem casa, galera. Aqui simplesmente não tem mais casa pro cavalo, né? Então olha que posição difícil já que eu me encontro. Por isso eu segui com torre D3 no limite, sabendo que vem C5, sabendo que vem bispo F5 depois que meu cavalo sair. Aqui realmente a posição já começa a ficar desesperadora, né? Eu tava imaginando que ele ia jogar um C5 aqui e eu ia jogar com o cavalo C2. E aí bispo F5 foi a linha que eu tava enxergando. E eu não estava gostando de ver muito isso. Mas eu ainda tinha uma esperança aqui com o lance torre D5, né? Indo pro contra-jogo aqui e talvez recuperando aqui o peão. Então essa era a minha esperança aqui nessa posição. Mas o Fábio me surpreendeu com o lance G3 aqui. Um lance que tem uma ideia muito forte. Aqui eu pensei em F3 pra atacar o cavalo dele e depois capturar em G3. Mas aqui tem um perigo nessa posição, né? Se eu jogo, por exemplo, F3, o Fábio tem cavalo C5 aqui. Minha torre tá atacada e o meu bispo também, né? Então aqui, perigosa a posição G3 exclama aqui pelo Fábio. Aqui eu segui com cavalo por G3. No limite aqui, cavalo por G3, F por G3. Chegou o C5. E agora é o seguinte, eu vou ter que tirar o cavalo. E tá vindo o bispo F5 e minha torre não consegue mais defender o bispo. A posição é muito difícil. Eu segui aqui com cavalo em F3, galera. Na verdade, os computadores apontam cavalo E2 aqui, né? Então esse lance ainda salvaria. Porque depois de bispo F5 atacando minha torre, o meu bispo vai cair. Eu ainda teria aqui o lance torre D5, né? Bonito isso daqui. Por quê? Se torre por bispo, torre por bispo. Ele tá atacando meu cavalo, eu tô atacando o bispo dele. Dá pra chorar nesse final. Aí vai ser um final difícil ainda. Mas segundo os computadores, daria pra chorar. O fino aqui das negras seria bispo B1, né? Salvando aí o bispo e atacando o peão. E aqui depois de um rei F2, tentar jogar também uma posição aqui com um peão a menos. Mas eu tenho o peão passado. Enfim, torre por C5, bispo por D3. Com muito choro aqui também, eu ia ter que lutar por um empate, né? Então a mesma posição já é difícil. E aqui eu fiz um erro. Aqui um erro grave. Cavalei F3, porque agora eu levo o bispo F5. E mesmo depois de torre D5, veio o lance bispo E4, né? E agora não dá mais, né, pessoal? Aqui o bispo, o cavalo tá atacado. Eu vou tirar a torre. Ele vai capturar o meu cavalo e vai cair o bispo na sequência, né? Então, mas aqui é o seguinte. Xadrez é luta, né? Xadrez é luta. Eu falei, eu vou tentar alguma coisa ainda aqui. Torre por C5, né? Bispo por F3. E aqui bispo e F4. Indo pro contra-jogo. Eu tenho o peão passado na coluna G. Eu posso tentar alguma coisa aqui na ala da dama. E aqui o Fábio Claro volta o peão. E daqui pra frente é só esse perneio, né, pessoal? Vamos tentar. Vamos na luta. Ué, vai que na pressão do tempo ali o Fábio comete algum erro, né? Ou também tem alguns temas de empate mesmo com o bispo a menos. Se fosse canto frio, o peão. Nós vamos chegar lá. Aqui eu joguei com o rei F2. Rei D7 agora pelo Fábio. Protegendo o bispo. Preparando pra jogar o lance B6. Aqui A4. B6 chegou de qualquer maneira. E aqui é o seguinte, pessoal. Posição perigosa. Eu tô quase ficando sem a torre, né? Então aqui eu vou pra uma ideia bastante interessante que é a torre H5. Deixando o peão de C3, ó. Que ele não captura espertamente porque aqui eu tenho contra-jogo. Aqui eu teria a torre H7. Contra-jogo forte aqui em C7, né? Se ele protege aqui de torre, a gente troca as torres. E eu tenho o bispo por C7. E quer ou não, dá pra chorar esse final aqui. Dá pra tentar dar algum trabalho. Claro que bem jogado ainda. As pretas devem ganhar, né? Mas aqui eu tô na luta. Bispo E4. Uma pancada aqui do Fábio. Muito preciso. Segurando a casa de H7. Mantendo a pressão pra cima do peão. Aqui eu segui com o bispo D2. E ele me encontra agora. A torre H8, né? Forçando a troca das torres. Olha só. A torre não tem mais nenhuma casa, né? Firme. Tá jogando aqui o Fábio. Tá jogando firme. Torre por H8. Bispo por H8. E aqui B4. Sigo ainda aqui agonizando, né? H5, tentando salvar. E aqui eu tenho uma esperança. Ah, por que você ainda tá jogando, né? Abandona logo isso daí, né? Eu ainda tô jogando porque eu tenho esperança. E a minha esperança reside tanto na questão de ter ainda o peão passado. E caso eu consiga trocar. Vamos supor que esse rei se distancie desse peão. E eu troque o peão. E troque os bispos. Tem o tema do canto frio, galera. Mesmo que ele tenha esse peão, esse bispo e o rei contra o meu. O rei sozinho. Essa era a posição que eu tava imaginando no final. Eu consigo empatar levando o meu rei pro cantinho. Pois é, galera. Rei, bispo e peão contra rei empata. Nesse caso, se a casa de promoção é uma casa escura e sobrar o bispo de casas claras. Por isso eu sigo na luta. Aqui a partida sigam com o bispo D5. G4 disparando o peão passado. Bispo em E5. G5. C5. Aqui o rei vem pra E3. Rei E6. G4. Aqui não permitindo a entrada do rei. Bispo aqui em C7. Atacando o meu peão. G6. Ganhando um pouquinho aqui. Desviando o rei. G7. Desviando o rei pra eu ganhar um pouquinho de espaço. C4. Entregando tudo que eu posso pra pelo menos ganhar um pouco de espaço o meu rei. De repente conseguir entrar. Bispo por C4. Rei E4 na luta. Rei G6. E aqui todo mundo já tinha ido embora. A gente se arrastando aqui no salão. Jogando um dos últimos tabuleiros ali. O pessoal ali da... Acho que tinha eu e mais uns dois ou três tabuleiros jogando assim do salão inteiro. A gente ali jogando em mais uns três tabuleiros. Aqui bispo em E3. O Ralfo tá igual MVL. Se precisar vai até o lance 200. E aqui é o seguinte. Vamos tentar trocar o peão. E de repente trocar o bispo. Essa era a minha esperança. Por exemplo. Se ele joga aqui bispo por A5. Eu jogaria bispo por C5. Vamos dizer que ele tivesse... É... Sei lá. Tem que dar muita sorte também pra isso acontecer. Se ele joga qualquer lance aqui. Aí eu jogo... Sei lá. Avança o peão. Ele joga esse. Eu jogo esse. Por exemplo. Consigo forçar aqui a troca dos bispos. Esse final é empatado. Então claro que a chance disso acontecer é muito pequena. Mas era a minha única esperança. Residia nisso. Rafa isso aqui empata mesmo. Empata. O rei. Aqui eu não preciso nem no meu peão. Só vou pro cantinho aqui. Isso aqui tá empatado. Não tem como as pretas ganharem. Mas é claro que o Fábio aqui já deu pra ver o nível de jogo dele. Claro que ele conhece tudo isso. E aqui é só pra mostrar pra vocês que não adianta aqui. É só o rei ficar indo pra lá. Que não tem como vencer isso daqui. Porque como o bispo é de casas claras e a casa de promoção escura. Ele não consegue me tirar o rei aqui pra poder promover. E aqui então tem afogamento. Se ele avançar o peão afogou. E se ele não avançar eu vou ficar repetindo. E se o bispo vier pra cá afogou. Enfim. Esse final aqui é empatado. Então era a minha única esperança aqui. Por isso o bispo é 3. E aqui então. Bispo D6. O Fábio experiente aqui. Ligeiro. Não permite nem a mínima chance. A mínima chance. Aqui já deu pra entender o que ia acontecer. Eu joguei mais alguns lances aqui. E o Fábio foi jogando aqui. Extremamente preciso. E me terminou nesse rei G5. Zumbislândia. Zumbislândia. Aqui eu não tenho nenhum lance. Aqui eu tô levando checkmate. Nos próximos lances. Por exemplo. Se eu jogo aqui. Um lance como o bispo G3. Eu não tenho muitos lances. Ele simplesmente pode avançar aqui o peão. E depois com o meu rei sair. Ele tem bispo E3 aqui em check. E eu posso escolher o bispo que eu quiser. Que não interessa. Porque a dama será feita no próximo lance. Então por isso nessa posição. Aqui depois de. Depois de rei G5. Rafa Milke. Abandona. Aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Fábio jogou muito. O Fábio jogou melhor. A verdade é essa. Depois que passa a partida. A gente fica tentando entender. Onde é que eu perdi. O que eu poderia ter jogado. Mas a verdade. É que o adversário jogou melhor. Não existe quase. No chanel. Olha. Se eu tivesse feito isso. Ou só faltou fazer tal coisa. Não existe isso. Perdeu. Porque o adversário jogou melhor. Tá de parabéns o Fábio. A gente conversou depois. E além de tudo. Eu descobri que ele é aluno meu. Olha só. Como assim Rafa. Pois é. Ele é aluno do curso. Lá. Estratégia Moderna do Xadrez. Onde eu ministro ali as aulas. E ele me contou isso. Depois da partida. Cara. Eu sou seu inscrito. Eu acompanho o teu canal. E eu sou teu aluno. Eu comprei teu curso. E eu falei. Olha que legal. Lembrando que o meu curso. É baseado no conteúdo. Do grande mestre. Ludek Pakman. Então sou eu que dou as aulas. Mas o curso é do Pakman. Inclusive se alguém se interessar. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada no relatório. Aqui do Chess.com. Vamos lá. Olha só galera. Aqui o Fábio jogou melhor. A gente vê que ele dominou a partida toda. Tirando aquele momento. Aqui onde eu poderia ter jogado Bispo por G5. E ter ficado um pouquinho melhor ali na partida. Então tirando aquele momento. Foi minha única possibilidade. De ficar bem ali no jogo. Tirando isso. O Fábio realmente dominou a partida. Eu ainda lutei. A gente vê aqui uma luta ainda. Mas não deu. O Fábio jogou firme. Conseguiu essa vitória. Tem muitas rodadas ainda pela frente. Tem mais cinco rodadas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Por enquanto. Aqui na classificação parcial aqui do torneio. Aqui é o seguinte. Olha só. Então aqui é o ranking. Após duas rodadas. Então aqui a gente tem o Fábio. Está na segunda colocação. Aí vai jogar agora no tabuleiro número um. Contra o Valderi. Que também está com dois pontos. São os dois jogadores com dois pontos. A gente tem aqui o Carlos Gomes. Ah não. Tem mais jogadores aqui com dois pontos. Carlos Gomes. O Rodrigo Renan. Aqui o Fernando Ferreira. O Guilherme. E o José Carlos Arellari. São todos os jogadores que tem dois pontos. Aqui a gente tem mais alguns jogadores com um ponto e meio. Eu estou aqui no meio da tabela. Olha o 26ª colocação. Aqui o número 54 é o número do jogador. Estou na 26ª colocação por enquanto. Com um ponto de duas rodadas. E é isso. Segue aqui na luta todo mundo. Mais cinco rodadas pela frente. E eu vou contando para vocês aí então. Como é que estão sendo aí as próximas rodadas. Tá bom galera? Vamos lá. Vamos em frente. Dar o nosso melhor. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.